A história como a gente chegou até aqui, essa conversa, na verdade foi uma coincidência meio intergaláctica, porque fazia algum tempo que eu já não tinha notícia sua, aí eu resgatei um disco antigo, Sétima Efervescência, comecei a ouvir e fui procurar o que você estava fazendo. E aí, dentro dessa procura, eu acabei chegando no Roberto, que está distribuindo o seu DVD novo. Você está lançando um produto e, na verdade, você não está fazendo muita divulgação, aparentemente, do produto que você está lançando. É uma estratégia sua de volta, agora que você ficou alguns anos fora da mídia? É, na verdade, eu fiquei um ano em fio fora da mídia. E se trata de uma estratégia, e sim de uma coincidência, como você disse, de uma coincidência cósmica. O que acontece? Esse CD, esse DVD, ficou particularmente, modéstia à parte, fabuloso, com o tipo de fotografia, o tipo de exercício cinematográfico que me atrai. Uma coisa meio Jean-Luc Godard, certo? Os cinegrafistas aparecem, surgem, cruzam, e isso eu acho tudo muito excitante. Mas ele está ainda sob aspecto semi-pesata, entendeu? Ele não está completamente oficializado e distribuído. Ele está sendo vendido apenas no meu site de vendas, apenas no meu Face, entende? No meu site de vendas. No site de vendas, supostamente, também não completamente divulgado e absurdamente oficializado. Não que seja algo pirata ou ilegal. Não é nenhuma estratégia, não. Os planos futuros são que ele venha a ter uma distribuição à altura do que ele veio se tornar. Uma obra diferenciada, perto do que se entende por formato de DVD hoje em dia, né? Que são aquelas gruas, aquela perfeição, aquela limpeza. Ele foi justamente pelo caminho contrário. Os cinegrafistas atravessam, aparecem por trás dos amplificadores, debaixo do piano. Uma linguagem do Godard. É bem a sua cara o DVD mesmo. Se eu não me engano, ele foi gravado num take só, com os convidados entrando, você falando com o público, algumas inserções de imagens de fora. E dentro disso, a qualidade dele é impressionante, porque é como se você estivesse dentro do show. Eu imagino que tenha sido isso a sua proposta inicial. Mas como ele foi gravado em 2011 e lançado só agora, por que você está fazendo esse retorno lento, com um produto tão bom na mão? Porque, na verdade, durante um ano e meio eu estive em rehab, certo? Sim. E rehabs muito interessantes, em fazendas, em contato com bichinhos, cavalos, franguinhos, galinhas. Coisas muito saudáveis, entende? E isso me fez muito bem. E depois tem outra. Os outros projetos continuaram a crescer. Antes de me tornar um cantor, conhecido como um cantor psicodélico, lá na sétima pertencência, de 96 para 97, eu era o Woody Apple. Woody Apple é um cantor folk, certo? Sim. E a essência desse cantor folk voltou com força total. É como se eu tivesse fechado um ciclo com esses cinco álbuns nacionais e um internacional, que é a Tarde na Fruteira versão europeia, né? Que era em tese para ser para Portugal, Espanha, enfim, a Península, e acabou indo parar em Berlim e as pessoas que suraram. As críticas alemãs são fantásticas. Os ingleses gostaram, que são um pouquinho mais chatinhos em relação à música. E os franceses também rasgaram uma seda, que é algo bastante raro. Então, esses seis álbuns e mais esse DVD acabaram fechando um ciclo, né, Luiz? E aí, esse Woody Apple veio à tona, naturalmente, esse cantor folk. Só que eu não vou mudar de nome novamente. Então, eu sou o Júter Apple, porém, com esse Woody Apple na veia. Esse cantor folk, João Baez, Peter Paul and Mary, Bob Dylan, Woody Guthrie, o próprio Woody, o Woody Becker, o Picapau Maluco. Ele não deixa de ser uma caricatura de um beatnik, cantor folk, o Picapau Maluco, né? É sobre isso. Dentro disso, você participou de bandas no começo, Cascaveletes, TNT, e depois você seguiu a trajetória solo. Tem toda essa sua disposição de nos seguir um caminho único, sendo Júpiter Maçã, Júpiter Apple, fazendo folk, fazendo uma bossa, fazendo psicodelia. Você se sente mais livre, assinando o seu nome, tendo o seu trabalho de inteira responsabilidade sua? É essa a sua ideia? A minha responsabilidade principal é com a liberdade artística. Eu preciso, eu não posso me aprisionar a uma forma, a uma estética que venha a me escravizar dela mesma, né? Dela mesma. Eu não posso me tornar alguém que se veja na obrigação de repetir uma fórmula para obter esse ou aquele tipo de sucesso, né? Seja cultuado ou seja um sucesso pop. Então, é aí que entra a minha essência beatnik, digamos assim. É como se eu estivesse sempre pegando carona para ver quem vai passar. Pode passar o carro da bossa nova, pode passar o carro da psicodelia, passar o carro do folk music, e eu pego carona com esses carros. Entendi. Você comentou que você teve durante um ano e meio na rehab, que foi, acredito que foi com a sua irmã aqui em São Paulo, não tenho certeza. Pelo menos é a última informação que eu tive. Como é que você está hoje? Estou ótimo, estou perfeito. O que acontece? Minha irmã deu uma força muito legal nesse período, mas não foi um ano e meio direto, né? Eu passei por três clínicas, três fazendas excelentes, maravilhosas, mas eu entrava, saía, notava que precisava um pouco mais, né? Voltava, eu mesmo voltava por conta própria e tal. Mas foi realmente agora em Porto Alegre que eu realmente entrei num processo de desintoxicação absoluta. Ou seja, eu tirei toda e qualquer química, toda e qualquer química do meu corpo. Porque as clínicas, por melhor que elas sejam, elas sempre colocam um barbituricozinho, alguma coisinha assim, pra aquilo, pra aquilo, pra aquele, por um pânico, por uma coisinha assim, tal, tal. Eu tirei todas as químicas e resolvi trabalhar de maneira natural, trabalhando com as químicas geradas pelo próprio organismo, né? Que nós todos temos. E aí que eu descobri que o trabalho é uma peça importantíssima pra mim nesse processo. Eu disparo muita química, química boa, trabalhando, né? Entendi. Então eu me envolvi rapidamente com um álbum. Em três dias eu acho que eu tinha 15 músicas de excelente qualidade, e não são palavras minhas, né? Num documentário, num grupo teatral ao estilo Monty Python, Monty Python, Monty Python, por perdão, The Ridersnakes, ensaios fotográficos a milhão, direto, e mais um mini metragem. Eu me envolvi numa série de coisas, sabe? Então, assim, dentro dessa coisa do Oli, eu prefiro ser o Orca Oli. Entendi. E essa sua fase atual de que você voltou a ser muito produtivo, porque a última single que a gente tinha seu era de 2012, agora que você voltou a ser muito produtivo, que caminho você tá tomando nesse sentido? Já que você passou por psicodelia, por bossa, por folk, por rock? Definitivamente folk music. Vocês podem aguardar um álbum de folk music, de conceito fechado, e o single também de folk music, tanto o lado A quanto o lado B. E, além disso, eu comentei com dois artistas em especial, prefiro não falar o nome deles, só porque senão ficaria muito invasivo, eu acho, eu não pedi permissão, mas eu comentei que eu falaria contigo agora, que a gente conversaria sobre o retorno, que eu tava com o DVD, que eu tava escrevendo sobre, e falaria com você. E os dois falaram assim, o Flávio, o Júpiter, é um gênio, os dois, e são dois artistas. Você é um gênio? Eu prefiro acreditar que sou um cara esforçado. Faz muito bem pra mim ouvir que sou um gênio, mas sacode de uma maneira que, eventualmente, fica quase desconfortável. Porque me acarreta certa responsabilidade de ter essa espécie de genialidade na ponta da língua, né? Como se fosse uma serpente, certo? Tá. E prefiro acreditar que sou um cara esforçado e inspirado. Bastante inspirado, isso é verdade. Se eu dissesse o contrário, eu estarei mentindo. E onde essa inspiração vai te levar agora num espaço próximo de tempo? Onde as pessoas vão poder te ver, além do DVD? Você tá pra lançar o disco quando? Como serão os seus próximos passos agora? Ou você não tem desenhado e tá retomando isso daí e vai ser algo orgânico à medida em que as coisas acontecerem, elas acontecem? É uma mistura das duas coisas. Eu tenho algum planejamento, mas eu estou deixando que os ventos coloquem a caravela no rumo certo, certo? Mas é lógico que eu tenho planos. Não creio... Talvez o single ainda saia ainda esse ano e talvez um videoclipe sobre o single, né? Porque meu conceito de single, na verdade, é um vídeo bem feito, com um áudio muito bem colocado e ou um vídeo, um áudio, e também um single em vinil, um vinil charmoso, gostoso, bacana, para colecionadores. Talvez isso ainda saia esse ano. Esses são meus planos, mas como eu digo, os ventos vão soprar e vão colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas eu tenho planos, sim. Eu acompanho a carreira desde o de 97, o sétimo e o fevereiro da Ciência, quando foi lançado. Mas as coisas mais recentes, era só a minha curiosidade. Minha intenção é realmente que esse... O DVD, que é um produto, e eu tenho uma intenção gratuita de exposição dele, porque é incrível, assim, como o produto final e qualidade de música brasileira, ele está no topo. Então, é meu interesse gratuito que isso seja exposto para o maior público possível. Muito obrigado. Então, a gente vai providenciar para que isso realmente aconteça o mais rápido possível. E eu, da minha parte, então, vou procurar dar o maior número de entrevistas possível para deixar todo mundo informado. Tá. Muito obrigado, Júpiter, pelo seu tempo. Espero que você venha logo para São Paulo para poderem te ver aqui ao vivo e, mas, como aqui é um espaço internet, ele é mundial, eu agradeço muito o seu tempo de ter falado com a gente. Muito obrigado, Luiz. Agradeço da mesma forma. Ah, lembrei também que eu dei uma excelente entrevista há uns 20 ou 30 dias para o Rogério Skylab. Eu não sei se ela já foi publicada. Ah, tá bom. Certo? Eu vi aquela sua entrevista com ele, que, na verdade, você fez com ele quando, naquele programa da MTV que você tinha de entrevistas, que é sensacional, que vocês cantaram Eu e Minha Ex juntos. Legal. Agora foi o contrário. Ninguém me entrevistou. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, Júpiter. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo seu tempo também. Grande abraço. Obrigado pelo seu tempo, Júpiter, 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 Júpiter. Obrigado.